Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo que eu já não faço muito tempo, é mesmo muito tempo, que é um study vlog, foi-me pedido há duas semanas, só que eu infelizmente não consegui. Vocês sabem que eu sempre tento fazer vídeos para vocês, aquilo que vocês pedem, isso e aquilo, mas dessa vez não deu, mas estamos aqui, we are here. Eu tenho... As minhas cadelinhas... Eu tenho aula online daqui a uma horinha, então assim, eu gostava de aproveitar esse tempinho morto e ser produtiva, ou seja, enquanto eu estudo, também aproveito e faço um study vlog para vocês. Tem um homem que está aqui no meu telhado, então se vocês ouvirem algum barulho é porque estão a consertar qualquer coisa no telhado aqui de casa, mas já está isso. Eu hoje não sei o que eu vou fazer, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu ainda não organizei o que eu tenho de fazer, porque a minha vida está uma loucura, eu vou explicar para vocês no próximo vlog, mas eu já estou a falar demais, basicamente. eu tenho o livro de direito penal, que eu fotocopiei, que estava mesmo muito caro, e depois o manual de direito de família, eu também tenho. Eu hoje deveria ir buscar o livro de administrativo 3, mas não vou, e ainda vou tirar a fotocópia de obrigações que eu vou, tipo, basicamente, esses dois juntos. Então, como eu só tenho direito de família e penal comigo, e amanhã eu tenho penal e direito de família, se calhar eu deveria fazer a leitura já do conteúdo. Então, o que eu vou fazer? O que nós vai fazer, mi gente? Nós vai pegar, nós vai pegar em penal. Eu acho que em penal, nós estamos muito mais à frente. Isso daqui é um grande que ele é maço. Estamos muito mais à frente em penal, então deixa eu abrir aqui o meu infraestudante e nos sumários, e isso daqui é uma super dica para vocês. Ui, quanto material que já foi disponibilizado, Jesus Christ. Isso. Isso é uma super dica que eu dou para vocês, que é ir nos sumários e ver exatamente o que já foi dado. Então, eu estou aqui na teórica. E tem alguns professores que botam as páginas, alguns não. Não quis colocar as páginas, não fez mal. Eu vou aqui no índice. Então, se eu não esqueci esse índice e vejo até onde eu tenho que ler. Ou será que o índice é aqui atrás? Às vezes o índice é atrás, gente. Também fica a dica para vocês. Ok. Estou aqui. E... O índice é muito grande. Então, até a página 129. Não é assim muita coisa. Acho que consigo ler tudo isso hoje. Estou pelo menos matada. Então, vamos lá. Damos 129. Viu, gente? Por isso que eu digo, é muito bom. Já acompanhando as leituras. Não sejam que nem eu, que dessa vez não acompanhei a leitura. Vou botar aqui os meus fones. Vou botar uma musiquinha e vamos ouvir lo-fi. Eu hoje vou estudar de cabelo solto, só porque meu cabelo está super cute. Estou me achando uma gata com esse cabelo. Então, nós vamos estudar de cabelo solto, para vocês olharem para uma coisa mais bonita. Então, só vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 no canal. Se inscreva. Se inscreva. if notdoc detраж. Está bom ou não. Sempre que estou assim. elétrica. Mas ao mesmo tempo cansada. e isso e aquilo. Ah. mas pronto. eu acho que vai ficar interessante. Ela mandou para logo o vulgar. Não dá para dar uma motivada. Como a pessoa está tão cansada. Não entendem. Enfim. Vamos fazer essa pequena pausa. Preparar as coisas para o jantar. E falou que falamos. Já estamos de volta, também um banhozinho quente, coloquei uma pijama de novo e agora já estou muito mais descansada e eu estava pensando assim, eu não estou com muita paciência nem vontade de estar ali, eu vou ser muito sincera. Então uma alternativa para isso que eu decidi fazer era dar uma olhadinha nas minhas aulas teóricas e ver qual foram os tópicos abordados que são mais importantes, assim, amanhã e depois da manhã quando eu tiver a ler essas matérias eu já vou ter mais atenção no que eu tenho que ler e o que eu não tenho que ler, né? E basicamente é isso e é uma grande dica para vocês também, se vocês não estão com muita vontade de trabalhar ou de ler o que for, continue a ser produtivo na mesma, mas simplesmente encontre uma alternativa para aquilo que você poderia fazer e basicamente é voltar a revisar os apontamentos de aula, voltar a ver o que é importante e o que não é assim, quando eu for ler a matéria e o conteúdo eu já vou ter mais atenção nas coisas que estão sendo ditas e faço alguma coisa também, né gente? Mas pronto, mas eu estou mesmo super cansada, não são nem 8 horas ainda e eu já estou a cair para o lado, não me faz mal, acontece, é normal estarmos cansados, ainda mais depois de tanto tempo parados, pelo menos aqui em Portugal nós chegamos 4 meses fechados praticamente, então não faz mal, é normal, então eu vou abrir aqui o documento, eu já mostro para vocês e vou estar a ver o que que é importante e o que que não é. Eu vou, deixa eu salvar isso daqui, eu vou começar por pela teórica de penal, já que era o que eu estava a ler hoje e é isso, vou mostrar para vocês agora. Então esse daqui são os meus apontamentos de aula, é aquilo que o professor vai falando e eu vou organizando assim. Nós temos muitas coisas, já foram 27 páginas e se não me engano foram 3 ou 4 aulas, amanhã também tenho aula, enfim, foram 3 aulas, é muita coisa e o que que eu vou fazer? Eu vou ler essas páginas todas, eu vou ver o que que é importante, eu sei, por exemplo, a pena é uma coisa importante, esses conceitos chaves eu vou lê-los, enfim, eu vou ler esses conceitos chaves e a partir daí aponto o que que é importante e o que que não é, como eu já disse, 300 mil vezes para depois fazer aquilo, como eu já disse. Enfim, vamos a isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu fiquei sem espaço no meu telemóvel, como de hábito já é, né, já é habitual ficar sem memória no telemóvel, mas pronto, eu já fiz bastante coisa para ser sincera, eu vou finalizar o vlog por aqui também para ser muito sincera, porque tá mexendo o telemóvel para trocar o ângulo, para ver se tá a filmar, para ver se não tá a filmar, é um bocadinho, como que eu posso falar isso? Tira a minha atenção, é distractive, eu não sei como que fala isso em português, mas pronto, tira a minha atenção e eu quero mesmo, tipo, continuar nessa onda de produtividade que eu estou até agora, então eu vou finalizar o vlog por aqui, mas vou continuar a estudar na mesma, não quer dizer que vocês deveriam parar de estudar, mas pronto, eu vou finalizar o vlog por aqui, muito obrigada se você assistiu até aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, eu sei que se calhar não tá assim tão topo quanto os outros, é porque já faz um tempinho desde que eu filmei um telemóvel pra vocês, então é uma pessoa meio que perde os vingados da coisa, mas enfim, pronto, whatever, já tô falando mais, eu tô sempre a falar muito, eu não sei, enfim, né, e tem pra isso 70 milhões de vezes também, né, ok, muito obrigada se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa um grande like nesse vídeo, espero mesmo que vocês tenham se sentido motivados e até o próximo, bisu! Tchau, tchau!